Música Oi, nós somos Repórteres Menins e estamos aqui na reinauguração do Parque Anilinas. Música Como vocês podem ver, aqui tem o teleférico, com muitas atrações aqui no Parque Anilinas. Aqui tem um playground para as crianças brincarem. Aqui vai ser muitas coisas para os adolescentes e as crianças curtirem. O que você acha da reinauguração do Parque Anilinas? Acho legal, há muito tempo tem sido feita essa promessa. Enfim, estão realizando, né? Mas entretenimento, cultura e lazer para o povo de Cubatão sempre é bom. O que é do Parque Anilinas? Dos brinquedos, tudo mais legais. Eu sou a Dayana Guadaim e vou fazer entrevistas aqui agora com o Ziza. Oi, Ziza. O que você acha das reformas, da inauguração, tudo sobre o Parque Anilinas? Muito bacana, porque só assim as crianças do município têm lazer. Isso aqui é muito importante, tanto faz para os jovens, para as crianças e para os idosos também, que eu faço parte de uma equipe de idosos. Nós estávamos praticando o vôleibol aqui na quadra. É muito importante para isso, é qualidade de vida para todos. Tudo certo ou falta mais alguma coisa? Olha, eu acho que para começar está muito bom. Mas alguma coisa que estiver faltando vai se vendo o que precisa fazer a mais e vai melhorando. Do Parque Anilinas, de todas as coisas, do pre-ground, do teleférico, o que você acha que é o mais essencial daqui? Olha, principalmente a área de lazer para as crianças, certo? A área de esporte também, que aí envolve adolescentes, adultos e os idosos. E agora nós temos, vamos inaugurar aí o novo prédio do cinema e do teatro. Isso é muito importante para a nossa cidade. E agora nós temos, vamos inaugurar aí o novo prédio do cinema. E agora nós temos, vamos inaugurar aí o novo prédio do cinema.